Olá, tá começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é quinta-feira, véspera de feriado, 18 de abril de 2019. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você o que é notícia na nossa cidade e também na nossa região. Sejam todos bem-vindos. Há você que nos acompanha aqui no portal SB Notícias, também no nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal, dá um joinha, clique aí no sininho para que você possa receber sempre as notificações dos novos vídeos postados aqui no canal da TV SB Notícias. Tem o nosso WhatsApp, que a gente coloca aqui na tela para você também mandar fotos, imagens, vídeos aí da sua rua, do seu bairro, os problemas, as situações. Envie aqui para a Central de Jornalismo do Jornal da TV SB Notícias. Tá certo, minha gente? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Vem aqui com Nilson Araújo. A partir de agora, então, a gente começa passando essa informação. Veja só o que aconteceu com o fotógrafo aqui da Rádio Brasil. Veja só, foi ontem, ontem quarta-feira, né, produção? Ontem, no início do espetáculo Via Cruzes, ontem, no período da tarde, o nosso fotógrafo foi lá, né, para registrar, mostrar o que estava acontecendo, né, na montagem ali do recinto, do evento. Mas ele foi impedido, veja só, pela Secretaria de Cultura, impedido pela Prefeitura para fazer imagens, imagens do local. Deu caso de polícia, minha gente. A Guarda Civil foi até lá e disse que era para o fotógrafo deixar o local e parar de filmar. Disseram que ele estava filmando sem autorização. A estranha atitude do poder público contraria a lei da transparência e de acesso à informação, quanto também à liberdade de imprensa. O pátio da usina Santa Bárbara do Oeste, inclusive, é um local público. Foi uma triste cena, infelizmente, o que aconteceu ontem. Fica aqui a decepção por parte aqui do Jornal da TV, SB Notícias, do nosso portal também, SB Notícias. É lamentável. O profissional vai lá para fazer o seu trabalho, que é de levar informação ao internauta, ao leitor, ao ouvinte. De repente, ele é barrado num espaço público. Antiético, né? Bom, a Polícia Militar de Santa Bárbara do Oeste prendeu na madrugada de ontem, veja só, lá no bairro Conjunto Romano, um homem acusado de receptação de objeto. A Polícia Militar recebeu a denúncia de que um possível furto estaria em andamento, isso por volta das 3h16 da madrugada. Um homem com um carrinho de supermercado, com peças de moto desmontada, foi localizado. Ele agora vai responder por crime de receptação e permanece preso na cadeia à disposição da justiça. A gente fala das estradas, das rodovias, agora aqui no Jornal da TV, SB Notícias. Um caminhão fechou por cerca de 20 minutos. A rodovia que dá acesso, né? Ali a rodovia Francisco Aguirre Proença SP-101, em Capivari. Foi ontem à tarde, o motorista tentou ali uma conversão irregular, não deu muito certo não, viu? Ele não conseguiu concluir a manobra, segundo a guarda municipal de Capivari. Isso ocorreu por volta das 3h40 da tarde e a pista foi liberada às 5h. Muita atenção, viu? Muita atenção, porque tá chegando a Páscoa e você que vai comprar aí o seu ovo de Páscoa pra presentear a família, os amigos, os filhos, os netos, a variação do preço do mesmo ovo de Páscoa em diferentes supermercados em Santa Bárbara do Oeste, pode chegar a 199,5%. É uma pesquisa, né? Apontou aí uma pesquisa do Procon. O levantamento foi feito entre 8 e 11 supermercados aqui no município. Isso feito agora no início de abril. O Procon listou 23 ovos da Nestlé, 21 ovos da Garoto e 22 ovos da Lacta. E percorreu então até 11 supermercados pra saber o valor de cada um. Então a gente tem que pesquisar aí, domingo, você que vai presentear aí a família. Preste muita atenção, viu? Pra não pagar caro. Essa pesquisa completa você pode acessar no site do Procon. O consumidor basta clicar na pesquisa 2019 de ovos de Páscoa. Você mandando então aí fotos do seu bairro, da sua rua, pro nosso WhatsApp, os problemas, as situações aqui de Santa Bárbara do Oeste. Olha, gente, a gente fala todos os dias, diariamente aqui no Jornal da TV SB Notícias, o descaso da saúde pública aqui de Santa Bárbara do Oeste. Veja só o absurdo que aconteceu nesta semana. Isso, na verdade, aconteceu ontem, né? Foi ontem. Veja aí, é uma paciente, ela foi até o pronto-socorro Edson Mano, passou pela triagem, passou pelo médico, e sabe por quanto tempo, quantas horas ela demorou pra ser atendida na medicação, na enfermaria? Passou pela triagem, passou pelo médico, se tivesse que morrer, já tinha morrido. Duas horas e quinze minutos pra que a medicação pudesse, né, ter sido aplicada. E não foi só isso, não. Essa semana nós noticiamos aqui no Jornal da TV SB Notícias o caso do motorista também, que acabou levando uma passageira aqui, uma senhora de cinquenta e seis anos, a dona Iraci do Carmo Moreira, de cinquenta e seis anos, que passou mal dentro do transporte público. O motorista fez um ato de solidariedade, todo mundo aplaudiu, os bombeiros estavam lá no local, inclusive, e ela não foi atendida. Pois é. Ela ficou ali três horas, três horas no pronto-socorro Edson Mano, e ela só foi atendida depois de uma decisão do marido, né, porque ela já estava três horas, foram ao pronto-socorro Afonso Ramos, na zona leste da cidade, aí só lá então ela foi atendida. Veja só o descaso, né, o descaso do sistema público de saúde, aqui no Edson Mano, você vê a defasagem, né, dos funcionários, falta de funcionário, funcionário tem que fazer múltiplas funções, acabam ficando estressados com isso, e aí você não... Eu estive lá, inclusive, de segunda até ontem, quarta-feira, eu estive passando ali pelo Edson Mano, e você vê o descaso, a gente não vê uma autoridade percorrendo, fiscalizando. Cadê o coordenador dos pronto-socorros? Cadê a Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste? Vai esperar morrer mais gente para tomar atitude ou não? Até quando, né? Até quando? Esse é o questionamento, é a pergunta que fica no ar aí dos nossos munícipes de Santa Bárbara do Oeste. Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui para você. Uma ótima quinta-feira, obrigado a todos que nos acompanharam aqui no Jornal, através do portal SB Notícias, continue se inscrevendo no canal também, e até segunda-feira, amanhã é feriado, amanhã a gente tem uma programação especial pela Rádio Brasil, a programação do Via Sacra. Tchau, gente. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus